Time inimigo, meu time. O cara que joga desde o lançamento, o cara com todos os status no máximo, o cara que já joga profissionalmente e participa de torneio. É realmente, é sempre assim, né? Time inimigo é sempre um fodão. Meu time, o cara que dorme no meio da partida, a mina que é xingada, chora e entra em choque. Ah, não, velho. O cara que tá jogando pela primeira vez, sem eu da vida, sempre. A criança de 10 anos que diz que comeu só malhar. É sempre assim, mané. É sempre assim, velho. Gosta de ver o pau dos outros, né? É bom, né? Eita, porra. Oxi. Tanjiro no filme. Tatakai, Tatakai. Fãs do Eren. Isso mesmo, Tanjiro, Tatakai. Exatamente isso. Mano, é incrível que essa palavra Tatakai só remete ao Eren. Que porra é essa? Aonde eu escuto Tatakai, mano, a primeira coisa que me vem na cabeça é Eren. Veja qual foi o anime que eu tô assistindo. Protagonistas ao se transformar. Goku. O cara só troca pigruca. Porra, mané, foi de sacanagem, mano. Pior que eu concordo, mano. Mulher é presa após tentar aplicar golpe em idosa. Nossa! Usando nota rasurada de dois reais em Manaus. Não, isso aqui não pode ser verdade. Ah, não. Considerando que é uma idosa. Que tem idosa que meio que fica... meio que parece uma criança, né? É isso aqui. Você disse, põe eles em sua mão. Eu amo, eu amo. Isso. Me faz, me... Tá, porra. É, caralho. Que susto, mano. Tá, porra, deve doer para... Ah, tá, porra. Ah, caralho. Qual foi, mano? Os meus gritinhos? Mano, tá de sacanagem. Ah, 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 ah. Regan� aqui é direto de mulher. Direto é muito do pé. É dozinha, né, Silva? É. Prova aí. Que isso, moleque? Que porra é essa? Nossa! Essa daí é antiga, hein? Parabéns. Espera aí, Mario. FNAF. 3. 3 da mãe. Ai, eu até me assustei agora. Alô, calma aí. É um compilado, velho. 3. 3 da mãe. Muito engraçado essa porra, Thunder. Caramba. Oxe, desgraça é isso? É isso? Não, calma aí. Chama o Jim e o Sam. Bringar anime e adaptação da Netflix aí, ó. Caraca, mano, hein. Pior que parece um pouco mesmo, hein, mano, namorado. Parece, velho, parece. Eu vi dois cegos brigando na rua e cortei. Estão torcendo para pintar de faca. Os dois saíram correndo. Oxi. É um bicho chapão. Meu Deus. Dois idiotas. Ainda voltou e enquanto desava dos tiros, jogou o paciente no ladrão. Caraca, que isso? E foi impedido pela vítima. Em seguida, os criminosos saíram correndo. Mano! Ai, galega! Mano, o cara tem o hack da observação, é. Comandar sem instrumental mesmo, God Usopp. Na artilharia, a pontaria de primeira, a minha história. Como tripulante do chapa de palha, um e-silingue na minha mão. É só tiro de precisar, uma grande lenda que se destaca no campo de batalha. De novo e de novo, todo clima pega fogo, tem um munição nos dentes e desvalorou. Ele vai acertar. Um olho fechado e o outro calibrado bem na sua direção. Quero ver escapar dos meus tiros. Poder da matemática na quinta equação. O movimento em falso ri já era vacilão. O segundo capitão da tripulação. Sogking, a lenda da geração. Toma! Ele vai pegar os três juntos, ó. Que porra? Acertou na… Caraca! Na cuca mesmo, mano. Os três juntos também não, né? Um ovo pra três cabeças. Eu achei que ele ia pegar a mão rápido assim, ó. Ia acertar todos. Essa cara de louca aí. Tá fumindo, foda-poda! Eu vou me pegar! Você tá fumindo! Eu vou me pegar! Você tá fumindo! Eu vou me pegar! Sante de cozinha! Professora, coloque seu nome ao contrário. O aluno, Iago. O gay! Coitado do Iago. E o meu! É o pior, eu acho. Nossa, bebê! Olha! Linda de bonita e gostosa de cremosa. Com todo respeito, minha vida. Nossa! Liberador, tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse seu grupo! Ai, que não sei o quê que você cala a boca, moleque! Você é gado! Você é gado! Não me dirija a palavra que eu não misturo com gado! Você vem no grupo falar que tá gamado de mulher que você nunca comeu! Esse moleque tá falando, Julinho. Tira esse moleque do grupo, Julinho! Julinho! Meu filho! E vai ter moleque no grupo, aquele que tá dando moral! Não! Esse moleque, esse moleque! Vem a cara do... Vem a cara do... Vem a porra, Daniele, Julinho! Não dá moral pra isso não, Julinho! Esse moleque é gado, Julinho! Tira do grupo, cara! Vem a cara do Luke. Eita porra, fui corrompida. Minha mente nunca mais será a mesma! Ah, não! Vai ficar de frescurinha ou vai querer o iPhone? Tá, poxa, moleque! Esse vídeo, se liga! E ficou viajando por mais de seis meses e meio, até alcançar a atmosfera de mar... Esse eu não tinha visto, né? Como acontecia isso? Eu tinha visto esse aqui, ó! Da explosão na cadeira! Como aconteceu? Foi uma trollagem que fizeram, porra! Caraca, mané! Vamos ver... O que é que essa porcete aqui? Ele tá com cara! É? Poxa, cara! Deu uma bicuda, mané! Ai! Que isso, porra? Ele vai quebrar na cabeça! Nem fudendo! Nem fudendo! E esse bento? A cara desse maluco! Ih, cara! Ah, não, mano! Não é possível, velho! A que nível os caras vão, mano? Qual o nome do seu pinto? Último número do ano que nasceu! Nove! Arma! Mês que nasceu, onze! Arma microscópica! Tá louco, é oito! É oito, porra! Vara microscópica! O meu é arma quente! Arma quente! Arma microscópica! Cacetão quente! Linguiça velherosa! Banana cumprida! Vara cabeçuda! Tão te zoando porque você é microscópica! Arma degenerada! Minhoca cabeçuda! Arma gigantesca! Cobra louca! Cobra comprida! Cobra comprida! Banana cabeçuda! Cacetão comprida! Tronco desgovern... Quê? Tronco desgovernada? Meu Deus! Acho erro! Erro! Ih, já sei! A Vivi! Tá achando que eu ia? Tchau! Tchau! Tchau!